Música Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E no meu vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Não é um vídeo que me play agora né Porém aí eu vim trazer um detalhe aí do Youtube meu Que agora mudou, mudou a interface dele aqui Mudou tudo E eu queria perguntar pra vocês O que vocês tem achado aí As pessoas que tem mudado também o Youtube né Que é esse novo visual E eu fiquei meio confuso cara Quando cheguei a noite do trampo aqui Fui dar uma olhada E tava tudo mudado Não entendi nada, nem achei comentários Nem sei onde tem as coisas E uma coisa que deixou bem cabuloso também aqui Que é deixa eu mostrar pra vocês Nossa eu vi isso hoje né Quase agora e resolvi fazer o vídeo Que nem aqui ó No canal do unsinx Tá aqui Cadê o bannerzinho de cima aqui que ficava lá escrito É sinx né Tipo ele desceu pra baixo cara Mas deveria ficar aquele bannerzinho personalizado Do nome da pessoa Eu acho que isso aí O Youtube arruma uma coisa e fode outra Eu achava aquele bannerzinho em cima ficava muito legalzinho Identificava bastante o canal da pessoa que você gosta e tá assistindo Eu acho isso que Que é uma prioridade a mais É uma coisa mais legal que fica Entendeu Mas no caso Eu tomara que o pessoal Tipo Tenha acabado com esse bug louco do Youtube aí né Que a pessoa envia um vídeo A pessoa nem vê Mas creio eu também Que muitas pessoas que nem O Youtube não mudou a interface ainda E esse processo tá bem devagar Eu queria que fosse rápido né Mas Querer não é poder E uma outra coisa que tá vendo também aqui Pra eu poder estar assistindo os meus inscritos Eu tenho que clicar aqui em minhas inscrições E somente envios Aí sim eu consigo ver todas as pessoas que estão enviando vídeos As pessoas que eu acompanham Ah legal também essa parte E aqui deixa eu ver aqui mais Histórico Nossa tô todo perdido cara Eu tenho que parar um dia pra não dar uma olhada nisso aqui Analisar direito E ver como que é como Então pessoal É só uma mensagem rápida pra vocês aí Eu espero que o Youtube mudou pra vocês também aí Porque Só assim todo mundo fica igual Não mudou ontem Eu não Eu fiquei até Quando eu fui ver o Youtube aqui Eu até tomei um susto E uma outra coisa que eu queria informar pra vocês também aí Que a postagem dos meus vídeos Tá devagar Porque tá foda cara Final de ano dezembro mata velho Meu trampo tá acabando comigo Tá osso Tá osso Na boa Mas Eu vou tentar fazer um videozinho pra vocês aí No máximo aí O outro não tá a fazer hoje cara Porque ontem eu cheguei quase meia noite em casa E não deu tempo só pra chegar em casa Tomar um banho gelado e dormir Porque o calor tá O calor do inferno E tá foda cara Hoje de manhã Tá calor de novo já E eu tenho que me arrumar pra trabalhar já Agora já é 10h21 da manhã E é essa hora aqui É a hora de eu tá me arrumando Pra eu poder trabalhar Porque eu entro meio dia no trabalho E chego em casa 10h 11h Quase meia noite Eu saio do trabalho 10h Mas é então é isso aí pessoal Eu só queria passar essa mensagem pra vocês Rapidamente aí Do Youtube aí Porque Eu não achei muito legal não Eu gostaria mais O A parte Do Youtube antigo Eu só queria que eu arrumasse Pelo menos o bug né Somente o bug Tava bom demais cara Os caras querem mexer em tudo E acaba ficando uma bosta só Então é só isso aí Que eu queria passar pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido aí Fiquem com Deus Um abraço a todos E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo